Muito bem, agradeço vocês aí que estão sintonizados, ouvindo nossas histórias sobre o Mário Vaz Filho, grande amigo, realizador cinematográfico de inúmeros longas metragens, Na Boca de São Paulo, um nome muito ativo da produção cinematográfica, Da Boca do Cinema, Da Boca do Lixo, Da Boca de São Paulo. Bem, o Mário foi um grande amigo e ele me contou várias histórias da vida pessoal e profissional dele. A gente vai encontrar o Mário em 1982 já como um nome muito ativo do Cinema Da Boca, como assistente de direção e continuista principalmente, já se preparando as vias de dirigir. O que acontece é o seguinte, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a Embrap. O que foi a Embrap? A Embrap é a empresa brasileira de produtores independentes. A Embrap nasceu de uma conversa de bar entre Mário, Antônio Meliandi, Claudio Portioli e Antônio Moreiras. Em janeiro de 1982, talvez, eles discutiram o Soberano sobre uma maneira de montar uma espécie de cooperativa entre os técnicos para, dessa maneira, os realizadores e diretores e técnicos paulistas conseguissem fazer suas realizações sem a necessidade de grandes produtores, como Massaini ou como, sei lá, Augusto de Cervantes. A ideia era tentar se fazer cinema sem ter a necessidade dos produtores, deles próprios, os diretores e técnicos serem produtores. A conversa foi se agitando e mais pessoas começaram a entrar nesse time. O Di Fraga, Concórdio Matarazzo, assistente de câmera, Carlos Seixemba, diretor de fotografia, Luiz Castellini, Jean Garret e outros, né, Dermazini, Montador, no total são 10 sócios. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são esses 10. Mário Vasfilho, Antônio Meliandi, Claudio Portioli, Moreiras, O Di Fraga, Concórdio Matarazzo, Carlos Seixemba, Castellini e o, não menos importante, é Dermazini, são 10. Então, eles se juntaram para fazer um montar de técnicos, né, de não ter necessidade de se produzir longas metragens, sem a necessidade dos grandes produtores, né. Cada um entraria com a sua mão de obra, produção, roteiro, direção, fotografia, montagem, né. E os sócios só deveriam entrar para o negativo. Mário dizia que a partir de quando foi estabelecida a Embrapa, 15 dias depois eles já começaram a filmar o primeiro longa metragem, se chamava As Gatas, né. Eles tiveram, se eu não me engano, dois ou três longas metragens de episódios. Por que episódios? Episódios era uma prática muito usada no cinema da boca, né, que vinha do cinema italiano, né. O cinema italiano sempre trabalhou muito com episódios de diretores diferentes, porque assim você, com equipes reduzidas, você faz pequenas histórias, põe tudo numa longa metragem e tudo fica mais barato, naquele esquema de cooperativa da boca, né. E nesse sentido, a Embrapa fez dois longas metragens, nesse sentido. E o próprio Mário participou, às vezes não só como diretor, né, de episódios. Tem Mousadia também, foi feito ali, que foi a primeira direção dele, onde ele conhece a Lígia. E também participou de um filme muito inusitado da Embrapa, que era Amado Batista em Sol Vermelho, ou Sol Vermelho, que era um filme sobre um cantor de muito sucesso, na época e ainda hoje, que é o Amado Batista, né, e fizeram um filme livre, um filme popular, né, sobre esse cantor. Esse filme foi um grande fracasso da Embrapa, né, a Embrapa chegou a fazer dez longas metragens. Era uma tentativa de mudança do conceito do cinema da boca, buscando produções mais elaboradas e comprometidas com o modelo social e político, né. O que o Mário sempre dizia é que foi durante a produção do Extinto Devasso, que é um filme que o Eduardo Aguilar gosta muito, é um filme dirigido pelo Luiz Castellini. Esse filme, se não estou me enganado, ele foi ambientado na cidade de Cabreúva, né, que é uma cidade do interior de São Paulo. E, enquanto ele estava sendo realizado, o Coisas Eróticas entrou no circuito comercial. O Coisas Eróticas foi o primeiro filme brasileiro de longa metragem de sexo explícito. Ele foi um sucesso retumbante, foi uma avalanche. O filme entrou para o mandato judicial logo depois do jogo da Brasil-Itália da Copa de 82. Para vocês terem uma ideia, somente no Cine Windsor, o Coisas Eróticas ficou um ano em cartaz, né. O filme fez mais de 3 milhões de espectadores. Eram filas de espectadores das primeiras sessões, das 10 da manhã, do meio-dia até de noite, né. O Davi Cardoso, todo mundo que trabalhava na boca, sempre dizia A primeira sessão da segunda, do Marabá, denota se o filme é sucesso ou se o filme é um fracasso. E o Coisas Eróticas, desde a primeira sessão, ele funcionou. Então, aí o exibidor passou a exigir dos produtores paulistas, e da boca, principalmente, que eram os produtores que faziam um cinema fora de estar atrelado à Embra Filme, um cinema oficial, vamos dizer assim, né, que é Barretão, Cacá Diegues, o Glauber, em 82, já tinha falecido, mas, enfim, outros realizadores muito importantes, o Atrelima Júnior, Arnaldo Jabô, enfim, toda essa galera mais ligada ao cinema do Rio, obrigaram os produtores paulistas a fazerem filmes de sexo explícito, né. Obrigar é uma palavra forte, mas passaram a exigir. Por quê? Porque o sexo explícito começou a dar muito público, e nesse primeiro período, os filmes de sexo explícito deram um público muito grande, né. E o que aconteceu? Aí foi a derrocada da Embrapa, porque um grupo vai achar que era uma boa, dirigir filme de sexo explícito, como o Toninho Meliandre, o Jean, o próprio Mário, e o Odi, né, e outros vão dizer que não, e acham que isso não é bom, né. O Carlos Achemba é um deles, né. Então, houve essa, como que eu vou dizer, essa... essa derrocada da Embrapa, nesse sentido de duas fórmulas de produção, que não tinha alternativa, ou você aderia ao sexo explícito ou não. O Mário Vasfilho, no caso, é um desses agentes culturais, que vai entrar, né, na produção do sexo explícito, vai ser um cara que vai trabalhar muito nessa época, né, e já outros vão se afastar, vão fazer outras coisas, né. No entanto, acho que a reflexão que fica da Embrapa, é que foi uma cooperativa muito importante, no sentido que reuniu alguns dos mais interessantes realizadores do cinema paulista do período, né, agentes culturais proeminentes, né, o próprio Extremos do Prazer, do Carlão Achemba, por exemplo, citar um filme que foi realizado nesse esquema da Embrapa, um filme realmente de uma produção muito barata, mas um filme muito, muito legal. Então, a Embrapa fez dez longas metragens, né, e a primeira direção do Mário é onde ele conhece a Lígia, que é a grande mulher da vida dele, a grande musa dele, ele sempre falava isso. Então, vejam vocês que a Embrapa foi uma produtora muito importante, mas ela acabou sucumbindo devido ao filme de sexo explícito. O filme de sexo explícito, ele vai ser o último período da Boca, né, ele vai demarcar a morte do modo de produção cinematográfica da Rua do Triunfo, da Boca do Lixo, da Boca do Cinema, enfim, da Boca Paulista, né. Então, é importante sempre lembrar da Embrapa como uma tentativa, uma tentativa corajosa de se fazer cinema de maneira independente dentro daquela produção paulista. O filme de sexo explícito, o filme de sexo explícito,